Olá pessoal, quem está falando aqui é o Lemon Gamer e vou estar trazendo um vídeo aqui de Grand Chapter 2 Que é a Grand 2, né? Que foi lançado faz muito tempo ainda Lá por trás de 2019, então eu vou estar trazendo esse vídeo a meio dia, tá? E agora, né? Então, vamos colocar aqui no normal, né? Normal Os dois, né? Todos Música? Não vou tirar a música, né? Pronto E pronto Pra quem nunca jogou esse jogo, esse jogo foi criado lá por trás de 2019, tá? E você começa numa salinha que tem uma cama só Só uma cama, grudada na parede E tem uma porta na sua frente Nesse exemplo, vou estar mostrando um exemplo Seu personagem vai estar deitado na cama, ele acorda Ele já foi desmaiado, né? E você vai estar nessa cama aqui Você pode tanto entrar na cama E voltar Ali tem uma caixa E aqui, gente, é onde vai ser o Game Over Quando você perde todos os seus vídeos Aí vai, o Grand tá aqui E a Grand aqui Só uma explicação Ele ativa aqui E olha o que que acontece Você será torturado naquela armadilha Ih, o Grand já tá aqui Meu Deus Que azar Ele já me pegou, já É? Ah Então, eu só tava explicando o negócio só pra vocês Pra quem é iniciante nesse jogo ainda Tá aí a dica E eu vou mostrando mais dicas durante o jogo Então Vamos começar aqui Na cama de novo O Grand nasce lá na sala, eu acho Ele spawna Ah lá, ouviu um barulho de porta A Gwen vai tá aqui, ó Toda vez que você vem com tudo pra cá Pera aí Tem que abrir seu armarinho E a perda de 8K É lá de baixo Caramba Eu já achei ela Sorte absoluta Ah Ele já começou me pegando, velho Me desmaiando ali Mas pelo menos a perda de 8K tá lá embaixo Já é o terceiro dia que eu tô nessa casa Então vamos lá Comecei na cama de novo Ai meu Deus Vamos lá A perda de 8K abre uma caixinha que tá lá embaixo Na parte do barco, tá Tem como você fugir de barco Sim E é bem difícil Não tão difícil quanto eu falo, né Mas é exagerado Exagerado as coisas que tem lá Beleza Ela tá atrás de mim Cheirando minha fuça Bom, vamos aqui, ó Beleza O velho não tá aqui não, né Não tá ali embaixo também, né Ui, tá aqui Meu Deus Oxi Eu tava encurralado também, né Existe isso daí Mas pelo menos a chave tá logo lá em casa Na Em casa não Na escada Só que eu vou ter que achar, né Porque tem umas brechinhas ali Que a chave pode ter se escondido ali Nossa, é o quarto dia já Se eu morrer nesse dia aqui Nessa Nesses dias, né Eu posso criar outro Cadê? Eu posso criar outro Gameplay aqui também E eu posso falar também Eu não sou tão Tão bom nesse jogo, não Eu só sei que tem Tem como usar Essa parte aqui É pra abrir aquela saída, né Nossa Era só pra fazer aquilo O velho não vai vir Não Ah, quando a Granny tá um pouco longe assim Quer ver que ela não te viu, não Ela só vai voltar pra trás Se ela estiver, tipo, aqui mesmo Nossa Meu Deus Você tá lascado Tá rindo aí, ó Velho é maconheira Cabelo Parece que exagerou no shampoo O que é isso? Sensibilidade Nossa Eu tava querendo daqui, velho Sensibilidade tá ótima ainda Não precisa de aumentar, não Oxe Não sabe que eu tô aqui Nossa, velho Que trouxa, mano Fechei a porta na cara dela Ela tava ali na armadilha Pra onde que ela vai? Eu acho que ela já foi embora Poxa Ela colocou duas armadilhas aqui, velho Se colocasse pelo menos um limite de armadilha Eu acho que ela deve tá aqui ainda Vindo pra cá Vindo pra cá Virando aqui Ou ela já deve tá na O Vinícius é amarilho Só vai ter aquele negócio de colar o avião, né? É Cadê a melancia, velho? Não Que melancia? Não tem Nossa Tô doido Helicóptero o quê? Eu posso fugir pelo helicóptero O susto Olha Só faltava ela tá aqui em cima Olha aqui que eu achei Tá bom Agora eu tô bem seguro Ele vem pra cima Só shot Vou até derrubar Ah lá, ele já tá ali Tome, tome, tome Pega, pega, pega Não Não Fiz barulho agora Ah Deu da mãe Não, não, não Não barulho Pronto Agora eu só olho em cima Deixa eu ver nesse relógio Se não tem nada Só dar um zíbelo nele aqui E pronto Cadê esse véio maldito? Oxe Caramba Ah não Eu não tava acreditando Tava atrás de mim Vocês também pensaram Que ele tava vindo De lá de cima Nossa, não pensava Ele desce também Por aquela passagem Não tava pensando nisso Não tava Mas vamos lá Que eu sei onde tá Aqui ó Agora é só voltar Ela pra cima Ah, a Gwen Tá aqui no jogo Mas é maldito Tá aqui já Vamos aí Você ressuscitou Não deu Ah, que droga Já é o último dia Mano Já era Segunda parte Eu vou Aí ó Essa é a armadilha Que eu tava falando Pra você Aí tem aquele botãozinho Ele ativa E pronto Já era pra nós Se você ativar A Gwen 3 Aí Tem uma parte Que ele coloca você No carro deles Deles ou dela Ou dele E ele ativa Uma bomba lá dentro E você tá lá dentro Junto com a bomba Que ela tem por área E tipo Já era pra você Aí A gente chega lá Coloca o óculos Com a arma atrás Coloca assim No ombro E pronto Já era É aquele final lá É o velho Mandrake Aí Agora vai Eu vou ver Se é Se é Shotgun Qual que é o nome O Taser Tá lá no Lugar do bebê Aqui que eu tô falando Pera aí Se ele tiver aqui Já era Ah, velho Ali vai ter um negócio Pra colar o avião Os dois estão aqui Olha o Taser ali Ele vai se espiar Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Por favor, cara Que ploa Pra você ficar aí, mano Só vou dar um presentinho Pra você Um presentinho É esse daqui Cadê o Taser? Cadê você, velho? Toma Perdi o Taser Chave da segurança Sai! Como é que eu vou Como é que eu vou subir Desse jeito, velho? Não consigo subir Com essa véia Drac aqui Aí Consegui Agora só falta esse véio, né? Toma Quero ver como que essa véia Vai ressuscitar Aí, eles sumiram Que bom Ou eles já ressuscitaram? Eles não ressuscitaram Não, não, não Deve ter Safe key Chave da Da casa toda Bote Bote Acrobo 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 É, acrobo Acrobo Sei lá Opa Bote key Então eu já sei onde tá Tem que acertar com a arma ali Tem que ser Tem que ter a chave do Que eu quero um arranque Aqui na porrada Só com a crobo 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 Sei lá Ah, velho Não, não Se não tá aqui Esse parte plug Do barco também Eu não abri Isso aqui Eu abri Que isso Não abriu Ele não tô aqui Ah, mãe Não tô mesmo Peraí 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 Boa Aqui eles não conseguem Te pegar Mas nem a pau O que tem Oxi Ah Nossa Tava lembrando Do primeiro jogo Dá pra ver O pé deles ali Tão ouvindo aqui Olha lá Tá ali Pé da Granny Ah, não, velho Ela não vai arrumar Isso aqui não, né Não, ela só pegou Só fez o negócio Com isso Varinha mágica Bastou E a varinha mágica Pensei que ela ia cair Dá mó impressão Quando ela anda assim O véio não tá aqui Opa Ah, véio Não, não, não Aí não tem jeito, né O véio Nossa, mano Se o véio tiver pegado Essa chave Ah, não A chave tá lá Não, não A porta Ela se virou Ah, eu preciso pegar A Crobble Pra quebrar aquela caixa Boa 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 Só falta Véio Vem dali Ou dali Fiquei Tá bom Que isso Aí não tem jeito Já é um Que eu perdi Não tem dó De nada Então vamos lá Que esse vídeo Vai ser demorado Cara Só 30 minutinhos Véio De vídeo Até eu conseguir Girar com o barco Ou então Pode ser no próximo vídeo Daqui a pouco Vai ser Vai ter Solar da Nete Né Aí 18 horas Tá 6 horas Tá aí Ó Não Não esquece não Oxi Oxi O que é isso Como é que eu Nossa Mano Deve ter fechado a porta Embaixo de cama Virou de ponto de cabeça O negócio Tô vendo o relógio Olha O que é que tem aqui Cara Vai logo Cara Vai logo Mano Vai logo Véio Quero ver essa veia Vim Ah Preciso da Safe Key Peraí A Apple Tem nada a ver De Safe Key Nossa Mas tinha que Seja Véio Seja Dia 5 Último dia Que last day Vamos lá Olha lá Já ouvi o barulho de porta abrindo Véio Só zé Só zé Tá bom Tá no banheiro Ai meu Deus Deu dois minutos Já Teve duas mortes Já veio Cada um minuto É duas mortes Mano Sério Sou tombando Esse jogo Eu posso até saber Tudo Uma morte clássica Você pode morrer Assim mesmo Normalmente Só 35 minutos De vídeo Eita Já é 20 minutos Eu tô vendo Aqui Cabelinho Aqui Aí Foi Cara Eu não lembro Onde tá Safe Fiquei Eu tinha achado Ela Eu tô vendo Detalhe na porta O que você vai fazer aí? Olha, nossa, mano. Droga. Olha que azar. Ele pensou que eu fui para o outro lado. Por que ele não continuou tentando procurar? Ele passou com a velocidade máxima dele. Nossa, sério. Não dá para abrir tudo ali. O gasolina está ali, ó. Olha o chagrinho ali, ó. Quê? Como? 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 Eu não tinha pegado a chave dele? Eu não abri aquelas gavetas ali, né? Não é. A gaveta não está vindo desse lado, não, né? Eu não coloquei no extremo, não, tá? Eu não coloquei no extremo, não, para esses... Vamos ver. Ai, o que dá agora? Vamos seguir. Vou tentar correr deles no máximo, sei lá. Entrar embaixo da cama. Ou entrar no armário. Boa, já estou bom, já. Só a escada. Vai aqui em cima. Abre esse negócio e não tem nada, eu sei. Ele está vindo daqui. Nossa! Cadê ela? Ela está lá embaixo. Olha a impressão minha. Ah, não. Oxi! Só agora que ela veio. Ah, tá. Gasolina? Vem pra cá, vem. 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 Como é que... Oxi! Tá aqui. Não sabe o que é que eu fiz, velho. Ah, é pra o quê? Nossa, meu Deus do céu. Ela está na minha fuça. Olha o quanto de comida, velho. Por que não tem esse tubo de comida que eu vi? Essa velha? Essa velha eu já sabia onde eu estou. Mas a gente estava aqui. Vamos lá. Mais um game. Desclarando. É só mais um game Deu um bug ali Bate aqui Nossa, mas já? Que bom Na cara dele Tchau Vai embora Fiquei um pouco mais quieto Depois esses bichegues cobre, filho Eu acho que é minha voz Eu acho que ele já foi embora Ah, então vou de lá Vai, vem, vem Vem, vem pra cima Vem Tá vindo, né Tá vendo aqui que é bomba tosse Não se preocupe, o problema não tá aqui em cima Nossa Não, 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 não Como? Ah, não, não Não, não, não Sendo lá É tudo que você vai, vai. Peraí, não, 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 não. Se desmixer, velho. Não, não tá ali. Não, tô conseguindo pegar. Vai se cair, né? Vai se esconder aqui. Vai se esconder aqui. Cara, eu tô morando aqui, velho. Que fica aqui, ó. Não vai escapar nada, né? Ele não vai escapar nada, né? Oxe, o velho não ouve mais aquilo que nem ouve. O que que é isso? Meu recorde não foi esse. Eu já consegui zerar essa casa aqui, sei lá, eu acho que três vezes. Eu já consegui zerar três vezes esse negócio. Faz tempo que eu não jogo. Eu joguei lá em 2020, 2019, sei lá. Aqui nunca tem nada. Pensei que não dá pra eu pegar nele. Pessoal do céu. Eu acho que esse jogo não vai ser zerado hoje. Hoje assim, não. Vou lá. Tem esse aqui. Vai em cima. Vira pra esquerda. Tá dormindo, coitado. Será que dá pra pegar a chave dele? Eu não sabia que tava. Tomei um susto danado aqui, velho. Enquanto que eu caio pra trás e que eu tô sentado na cadeira. Já vai acabar. Já não é possível, cara. Não é possível, mano. Onde é que tava? Ela matou aqui, né? Já era. Não me encontrou, não. O quê? O quê? O quê? O quê? Não é possível. O quê é isso? Gente. Ah, você sabe o quê é isso? Mano, eu fui eletrocutado. Eletrocutado. Cara, eu fui eletrocutado. Vou colocar só no extremo pra ver como é que é. No extremo, vai. O modo dark tá ativado, ótimo. O modo dark é quando você não consegue enxergar, fica tudo escuro. É tipo uma neblina preta. É tipo uma neblina preta. Cara, tá trancado aqui, velho. Peraí, 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 peraí. Acho que nunca me fez. Não, 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 não. Que? Uma e já? Não, ele não me encontrou. Que que é isso? O cara tava cantando, mano. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve aí no canal. Isso me ajuda muito no meu trabalho. Ativa o sininho pra você não perder mais vídeo como este, tá? E já já vai tá lançando Solar Smash, tá? É um jogo bem da hora que vocês podem jogar. De planeta, você tem que destruir esse planeta. Então é isso, gente. Eu já mandei uma enquete aí falando pra vocês. Uma enquete não. Mandei uma... É, uma enquete mesmo. Falando pra vocês que eu já vou lançar, tá? Vai ser hoje, tá? Não vai ser amanhã, não. Às 6 horas, que é 18. Então já marca o horário aí e parte pro vídeo. Então é isso. E amanhã eu vou tá lançando esse mesmo jogo aqui, né? Que é o Granny. O Granny só tem 3. Vou tá jogando. E depois do outro vídeo eu vou tá lançando o Granny que eu tenho que zerar. Que vai ser o mais fácil, eu acho, que eu vou virar. E eu... Nossa, eu confio em mim que eu vou zerar Granny 1. Porque... Nossa. A dificuldade daqui, se você colocar no extremo, você consegue zerar do mesmo jeito. Não tem nenhuma passagem bloqueada. Só a porta mesmo. E o carro. Só aquela passagem lá do carro. Fica mais difícil as coisas também. Só que é fácil do mesmo jeito. Porque só tem a Granny. E também que o jogo, você é rápido. E ela é rápida também. Então é isso, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. E tchau, tchau.